Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Ciência. O nosso convidado de hoje é o pesquisador Bruno Laviola, da Embrapa Agroenergia. Muito obrigada pela presença, Bruno. Olá, Fernanda. É um prazer e uma satisfação participar do Conexão Ciência. Bruno Laviola é graduado em Agronomia pela Universidade Federal do Espírito Santo, com mestrado e doutorado em Fitotecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Não saia daí, porque o Conexão Ciência já está no ar. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, estão unindo esforços para desenvolver um sistema que vai mapear e organizar as informações sobre biomassas, resíduos e efluentes do agronegócio brasileiro, com foco na bioeconomia. O sistema, que está sendo iniciado como piloto no estado do Mato Grosso, será online e ficará à disposição do público nos portais da Embrapa e da BDI. Bruno, o que é exatamente biomassa? Podemos definir com qualquer massa de origem orgânica ou biológica, podendo ser animal ou vegetal. Uma questão muito importante quando falamos em biomassa é que esta é renovável, ou seja, toda a produção de energia oriunda de uma biomassa ou de qualquer produto dessa biomassa, ele vai ser um produto de base renovável, o que é bastante importante, principalmente com foco na bioeconomia. Os resíduos de biomassa podem causar mal ao meio ambiente e à saúde da população? Sem dúvida alguma. Os resíduos, seja da fase agrícola ou mesmo da agroindústria, se não devidamente tratado, podem trazer sérios danos ao ambiente. Mas o mais importante é trabalhar esses resíduos numa oportunidade de agregar valor, transformar um passivo ambiental, que é um problema, muitas vezes, para o produtor, é um problema para a agroindústria, numa solução, num ativo que possa gerar mais uma fonte de renda. O que levou a Embrapa e a BDI a se unirem para formar esse sistema de utilização de resíduos de biomassa? Hoje no Brasil, quando precisamos de informações das culturas agrícolas, principalmente soja, milho, feijão, nós temos diversas bases de dados no qual podemos consultar e obter essas informações. No que se trata de resíduos e efluentes, temos pouquíssimas informações hoje no Brasil. E esse sistema, então, ele vem congregar essas informações em uma única base de dados, no qual o produtor ou o empresário pode utilizar essa informação para poder atender a sua produção. Então, esse sistema, ele vem, tipo assim, vamos dizer assim, cobrir uma lacuna que existe hoje, né? Sem dúvida alguma. Hoje não temos nenhuma base de dados que congregue todas as informações dos resíduos e efluentes que nós temos hoje no Brasil. Tendo uma base de dados como esta, poderíamos estar trabalhando esses resíduos, agregando valor e gerando renda com essas matérias-primas. Qual é exatamente o objetivo desse sistema? O objetivo desse projeto é desenvolver um sistema de gestão de informações, de biomassas, resíduos e efluentes, tanto para a geração de energias renováveis, como também para agregar valor atendendo a diferentes mercados da bioeconomia. Ou seja, nós teremos um sistema com diferentes informações sobre a disponibilidade das biomassas, a qualidade, as características, a produção sazonal dessa biomassa. E assim, com essas informações, o interessado, seja ele um produtor, seja ele um empresário, ele poderá utilizar essas informações para alimentar a sua agroindústria como fonte de matéria-prima para a produção de diversos produtos. E como é que ele vai funcionar? Vai ficar à disposição do público? O sistema, ele terá diferentes níveis de acesso. Nessa fase inicial, o sistema que está sendo desenvolvido na sua fase piloto, ele estará disponível a todo o público, poderá acessar a informação e assim contribuir, inclusive, com a construção desse sistema com novas sugestões. Você falou em agregação ao resíduo de biomassa, né? Como é que o sistema pretende fazer isso? O sistema, por si, ele não vai agregar valor à biomassa, ele vai criar um ambiente que irá permitir a agregação de valor à biomassa. Como que a gente criaria esse ambiente? A partir das informações que estão no sistema, um público interessado, seja esse, por exemplo, um empresário, ele poderá acessar a informação de onde está uma determinada biomassa que ele precisa no Brasil, a partir daí, utilizar essa biomassa para poder atender àquela necessidade que ele deseja. Como, por exemplo, vamos supor que eu queira instalar uma indústria de gelatina hoje no Brasil. Eu preciso de pele animal. Eu vou entrar no sistema, vou verificar onde no país nós temos a disponibilidade de pele animal, qual a quantidade, qual a característica daquela pele animal, e aí eu vou posicionar a instalação da minha agroindústria em função da ocorrência da matéria-prima. Foi montado um sistema piloto no estado de Mato Grosso, né? Por que esse estado foi escolhido? Primeiramente, pelo que representa o Mato Grosso hoje no agronegócio do Brasil, sendo aí um dos estados mais importantes em termos de produção agrícola. E segundo, esse sistema piloto, ele foi instalado na região de Sorriso e de Lucas do Rio Verde, que são dois municípios que se destacam hoje no país, principalmente em produção de soja e também de milho, entre outras matérias-primas que venham sendo produzidas. E outra coisa que nós verificamos é que nessas regiões existe um déficit energético bastante acentuado, principalmente de distribuição de energia. E o sistema, ele vem trazer aí também alternativas para que os produtores possam utilizar a biomassa, gerando energia renovável para alimentar a sua fazenda ou mesmo a sua agroindústria. E como é que esse sistema piloto está funcionando no Mato Grosso? O sistema piloto, ele está ainda em fase de construção. Uma vez eu vi uma frase que dizia o seguinte, se você quer acertar grande, comece pequeno. E por meio disso aí que nós estamos trabalhando nesse sistema piloto. A ideia é começar justamente por uma região menor, a partir dessa região construir toda essa base de dados, com todas as informações, com todas as funcionalidades dos sistemas, para depois ser expandido para todo o estado do Mato Grosso, para a região centro-oeste e para todo o país. Então, esse sistema, ele está nesse momento em fase de construção, de coleta de informações, para que a gente possa dimensioná-lo da melhor forma possível e atender as necessidades. A ideia é que ele seja apresentado aos produtores locais, né? Você acha que eles vão ser receptivos a esse novo sistema? Sem dúvida nenhuma. Uma outra frase também que eu gosto muito é que o óbvio só é óbvio para a mente preparada. Por muitos desses produtores, por meio das visitas que nós temos feito, pelas conversas, se surpreendem porque eles começam a visualizar um sistema que pode ser muito interessante na tomada de decisão. Seja para aquele produtor que tem ali uma fazenda em que tem um resíduo e ele observa que ele pode utilizar esse resíduo para diversos outros produtos, criando uma oportunidade de agregar valor àquele resíduo, ou seja, para aquela agroindústria que quer se instalar em determinada região e a partir do sistema ele vai ter ali uma informação, uma referência em termos de gestão territorial, onde se pode instalar essa agroindústria para ter maior chance de sucesso no fornecimento da matéria-prima, seja também na comercialização dos produtos que vierem a serem produzidos. Você falou, está falando muito em beneficiar a agroindústria com esse sistema, né? Como é que ele está sendo alimentado? Nessa fase inicial, como nós estamos desenvolvendo as funcionalidades do sistema, nós estamos coletando essas informações, né? Então, por meio de visitas e entrevistas, nós estamos fazendo um pequeno censo de todas as informações das biomassas, dos resíduos e dos influentes, principalmente por meio de conversas, de reuniões com produtores, explicando a lógica do sistema. E a partir dessas informações, pretendemos ali construir toda essa base de dados inicial que irá ser utilizada para desenvolver as diferentes funcionalidades desse sistema. E uma questão bastante importante de estar próximo ao produtor, próximo ao setor produtivo, é que a gente começa a coletar também as informações que eles, na visão deles, seria importante conter naquele sistema. Qual informações eles demandam de um sistema como esse? Então, nós só temos toda uma oportunidade de estar coletando essas informações. Numa fase seguinte, nós iremos trabalhar por meio de parceria com outros sistemas, outras bases de dados, para que a gente possa perenizar a coleta de informação para poder atender a demanda em termos de nível nacional. Então, o sistema está sendo construído junto com o setor produtivo, né? Sem dúvida nenhuma. Toda a fase desse projeto, ele está sendo desenvolvida muito próximo ao setor produtivo, porque nós queremos aproximar a pesquisa do setor produtivo. Queremos criar soluções tecnológicas, seja o sistema em si, ou seja, soluções tecnológicas que venham a derivar do sistema, né? Referente ao uso das matérias-primas, bem próximo às necessidades da qual o produtor ou mesmo o empresário rural, ele necessita. Uma das aplicações mais importantes da biomassa, do ponto de vista econômico, é a utilização dos resíduos para a energia, né? Por quê? Hoje no Brasil, em termos quantitativos, nós temos uma produção bastante suficiente de energia para atender as diferentes demandas. Porém, quando avaliamos a questão da distribuição energética e a questão da qualidade, nós não estamos tão bem assim. Nessas visitas que temos feito às agroindústrias, às fazendas do Mato Grosso, nós verificamos que um grande entrave é justamente o suprimento energético. Muitas dessas fazendas, muitas dessas propriedades, precisam de uma fonte complementar de energia para poder tocar todo o seu trabalho, todas as atividades diárias da propriedade. Então, o sistema, ele vem trazer aí oportunidades de que determinado resíduo possa ser utilizado, ou determinado efluente, ou determinada matéria-prima, possa ser utilizado para geração de bioenergia e atender a parte desse déficit energético gerado pela má distribuição de energia na região. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já. Não saia daí, porque temos muito mais informações sobre a utilização sustentável de biomassa. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador Bruno Laviola sobre o aproveitamento de biomassas do agronegócio brasileiro com foco na bioeconomia. Bruno, o uso de biomassa residual é uma opção viável para a substituição dos derivados de petróleo no Brasil? O uso da biomassa residual é uma das alternativas para a geração de energia, podendo gerar alguns biocombustíveis, assim como gerar energia elétrica. Lembrando que hoje, boa parte da energia elétrica produzida no país vem de biomassa residual da indústria da cana, principalmente do bagaço de cana. Então, mostra a importância que tem essa biomassa para a geração de energia. Mas na lógica da biorefinaria, principalmente buscando mercados de bioeconomia, nós temos falado muito na Embrapa que a gente deve queimar no final para gerar energia o resíduo do resíduo do resíduo. Que nesse processo, podemos utilizar essa biomassa para produzir outros produtos de maior valor agregado, na lógica, como eu disse, da biorefinaria. E com isso, você tem um leque maior de produtos, maior geração de renda, maior competitividade do negócio. A Embrapa Agra Energia vem trabalhando no aproveitamento de biomassa desde a criação da unidade em 2006, né? Você pode citar alguns exemplos de destaque nessa área? Nós temos trabalhos desde o desenvolvimento de algumas biomassas com características e fins industriais, assim como trabalhos que venham a otimizar a produção de determinados biocombustíveis, como biodiesel, etanol e outras fontes de energia. E nesse processo, dentro dessa lógica de biorefinaria, temos trabalhado outros processos para fazer um uso mais inteligente dessa biomassa, gerando outros produtos de maior valor agregado, como polímeros, como bioplástico, como outros produtos que podem atender a outro mercado, complementando aí a rentabilidade da cadeia produtiva. Os resíduos da agronegócio são abundantes no Brasil? Sem dúvida nenhuma. É uma riqueza que hoje nós não conhecemos e não aproveitamos. A partir do momento que nós tivermos essas informações, de todos esses resíduos que nós temos disponíveis, nós podemos gerar riquezas, gerar renda, gerar emprego, gerar desenvolvimento em diferentes regiões do país. Então é dessa forma que o sistema pode contribuir para alavancar a economia do país, né? Sem dúvida alguma. O sistema, ele poderá orientar no país onde se instalar as indústrias ou agroindústrias ou mesmo as unidades de produção de matéria-prima em diferentes regiões, conforme características de solo, características locais, regime hídrico, ou seja, poderá, a partir de uma série de informações, planejar a instalação, a criação de uma escala de produção de determinadas matérias-primas de forma que você possa ter maior sucesso na exploração comercial. Voltando ao sistema piloto no estado do Mato Grosso, há expectativa de que ele converse com os demais sistemas informatizados da Embrapa? Sem dúvida alguma. Numa segunda fase, pretendemos integrar esse sistema com outros sistemas já desenvolvidos pela Embrapa, ou seja, aproveitar esforços em outras iniciativas que congregam ali informações principalmente relacionadas à gestão territorial. Um exemplo é o sistema de zoneamento agroecológico. Ali você tem uma série de informações importantes sobre as culturas agrícolas, sobre as áreas que nós podemos expandir com essas culturas. Integrando essas informações, poderemos ali planejar nesse sistema, fazer algumas análises para que você possa tomar a decisão sobre o quanto você poderia estar ampliando, por exemplo, a produção de determinada biomassa. E existem outros sistemas também, de outras bases de dados, de empresas públicas, na qual nós poderemos estar integrando para poder adicionar informação e, com isso, permitir que você faça uma análise mais interessante, mais precisa, de como você pode utilizar essa biomassa da melhor forma possível. Você acha que essa primeira, vamos dizer, sistema piloto, pode abrir outras portas de cooperação com o setor produtivo local? Esse é um trabalho que nós já iniciamos. Eu sempre falo que o sistema em si, ele vai ser uma porta que irá se abrir para a cooperação, principalmente entre a pesquisa e o setor produtivo. Hoje, a gente observa uma certa distância entre o setor produtivo e a pesquisa. E esse sistema, ele começa a aproximar os dois setores, de forma a pesquisa se ajustar e também o setor produtivo se ajustar, e para que essas ações que venham a ser desenvolvidas, buscando soluções tecnológicas para o uso de biomassa, possam atender às necessidades reais e, por fim, serem implementadas, gerando inovação com aumento de renda, aumento de emprego, aumento de desenvolvimento em determinadas regiões. O fato da Embrapa Agrenergia ser uma das empresas credenciadas da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, facilita a formação de parcerias? Facilita, porque a Embrapi, ela possui um mecanismo de cooperação entre setor público e privado muito interessante. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha uma empresa e eu preciso desenvolver uma determinada solução tecnológica, um determinado produto. E eu preciso gastar 100 mil reais para desenvolver esse produto. Se eu for desenvolver sozinho, vou ter que gastar esses 100 mil reais. Bom, aproveitando o mecanismo da Embrapi, eu vou gastar apenas um terço desse valor, porque a Embrapi, ela entra no financiamento da pesquisa, no financiamento daquela solução tecnológica para gerar inovação, ela entra com um terço do valor financiado, a empresa, ela entra com um terço, e a Embrapa, ou a unidade credenciada da Embrapi, com mais um terço, assim complementando todo o orçamento. Então, ele facilita, justamente, até mesmo a exercitar cada vez mais esse mecanismo de aproximar as empresas de pesquisas com o setor produtivo. Bem, bacana isso, né? O novo sistema abre oportunidades de inovação, que a gente chama de aberta, né? O que é exatamente inovação aberta e por quê? O sistema, ele cria um ambiente para inovação aberta, porque você tem ali as biomassas, os resíduos, as suas características, diversas informações, e a partir dessas informações, você pode desenvolver um mundo de produtos, para atender diferentes mercados, com diferentes valores, valor agregado, né? E com isso, aproxima as empresas que podem desenvolver esses produtos com as empresas que desejam comercializar esses produtos, gerando aí um ambiente, um mecanismo interessante para a inovação aberta no país. A gente falou bastante de bioeconomia, mas acho que a gente pode explicar melhor para o espectador o que é exatamente a bioeconomia. De uma forma bastante simples, a bioeconomia é uma economia de base renovável, ou seja, é uma economia baseada em matérias-primas que são renováveis. A contrário, por exemplo, da indústria do petróleo, onde você utiliza matérias-primas não renováveis. E cada vez mais há um crescimento da bioeconomia no mundo, porque o consumidor hoje, ele tem uma preocupação com o ambiente, ele tem uma preocupação com a sustentabilidade, e ele cada vez mais aceita, ele deseja, ele exige para os produtos de base renovável. E dessa forma, a bioeconomia cresce no país, ela cresce no mundo, e é uma oportunidade que nós temos hoje para o Brasil. E falando do Brasil, nós podemos dizer que é um dos países com maior potencial para desenvolver a bioeconomia no mundo. Isso por quê? Porque nós temos terra para ampliar a agricultura, Nós temos ambiente muito favorável à produção agrícola em diferentes regiões do país durante quase todo o ano. Temos condições edafroclimáticas muito interessantes, diferente de outros países que não têm essas mesmas condições que o Brasil tem. Com isso, faz com que o Brasil seja um dos países com maior potencial de crescimento para a bioeconomia e para atender a demanda desse novo mercado. Diante de todo esse potencial de crescimento para a bioeconomia no Brasil, quais você acha que são os desafios e perspectivas para o futuro? Eu vou usar aqui uma frase que o nosso presidente da Embrapa, Maurício Lopes, utiliza constantemente nas suas apresentações. O futuro é bio. Essa é a tendência hoje no país, é a tendência no mundo, cada vez mais consumir produtos de base renovável. E o consumidor deseja por esses produtos. Por quê? Porque ele preocupa com a sustentabilidade, ele preocupa com o futuro do planeta. E cada vez mais aumentará a demanda para esse tipo de produtos. Eu vou usar aqui também uma frase que eu escutei na semana passada numa rádio, que é bastante interessante, que dizia o seguinte, é uma frase de um ex-ministro da Arábia Saudita, se não me engano foi dita na década de 60, década de 70. Ele disse o seguinte, que a era da pedra não terminou por falta de pedra. E ele disse que a era do petróleo irá terminar antes do fim do petróleo. Justamente porque está havendo uma mudança mundial. Cada vez mais se deseja por produtos de base renovável, por a preocupação com o ambiente, com o mundo, com o futuro dos nossos filhos. E por isso, cada vez mais, a tendência é que esses produtos de base renovável sejam cada vez mais aceitos. E é possível que se pague até mesmo mais por esses produtos, porque o consumidor deseja. É verdade isso, eu acho que esse é um caminho sem volta, graças a Deus, né? Nós temos que preocupar com o nosso futuro, preocupar com o nosso planeta, preocupar em deixar um legado para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e assim por diante. E essa mudança que está havendo agora, principalmente buscando esses produtos de base renovável, em substituição àqueles produtos não renováveis, isso irá trazer grandes possibilidades, grandes oportunidades de fazer um futuro melhor. Bruno, muito obrigada pela sua entrevista. Fernanda, eu agradeço, foi um grande prazer estar com você aqui hoje no Conexão Ciência. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da INBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma